Ó, tá vendo esses cartões de visita aqui? É, peguei aqui um bolinho, eu tô com a caixa completa desses cartões aqui. Tem mil unidades desses cartões, tá? Aqui na frente o artezinho é bacana, no fundo o cartão Fidelidade. Eu cobrei R$175,00 pra produzir esses cartões. Cobrei isso da minha cliente, tá? E eu paguei na gráfica parceira, né, o valor de R$82,00. E coloquei no bolso de lucro, R$93,00. Apenas pra produzir esse cartão, cujo arte eu levei em torno de 25 a 30 minutos, no máximo, pra fazer. Uma arte bem simples, né, que tá dentro do conhecimento de qualquer designer gráfico. E mesmo que ele não tenha conhecimento pra fazer uma coisa básica como essa, eu tô ali pra ajudá-lo. Agora faz uma conta rápida, R$93,00 vezes R$30,00, daria um total de R$2.790,00. Isso se eu vender apenas cartão de visita todos os dias. O que não acontece. Eu vendo muito mais do que cartão de visita. Eu vendo tags, eu vendo adesivos, eu vendo cartão Fidelidade. E aí eu te pergunto, uma renda dessa estaria interessante pra você? R$2.500,00, R$3.000,00, R$4.000,00, R$5.000,00, R$5.000,00, trabalhando de dentro da sua casa, produzindo peças de design gráfico, peças de materiais impressos, tão simples quanto essa que você está vendo aqui agora. É interessante pra você esse tipo de negócio? Pois é, eu vivo dessa forma a margem de 10 anos, produzindo os materiais gráficos, entregando na casa do meu cliente em qualquer lugar do Brasil, sem custo de impressão e sem custo de logística, me possibilitando trabalhar de qualquer lugar do mundo, enquanto os meus clientes recebem seus materiais impressos diretamente em sua casa, sem que eu precise sair da minha própria casa pra isso. vou te mostrar todas as vantagens que tem em você trabalhar com impressos, uma área inexplorada, que pode te possibilitar uma mudança de vida ainda esse ano. Clica no link, se inscreva e eu te vejo lá.